Boa tarde meninas, vamos começar a aula 52. Nesta aula vamos fazer um sabonete de chá verde e hortelã. Neste copo nós temos 500 gramas de base glicerinada branca e neste outro 500 gramas de base glicerinada transparente. Essas bases já foram derretidas previamente. Para o derretimento da base podemos usar uma panela inox, uma panela esmaltada ou fazer em banho-maria. Vamos começar adicionando uma colher de sopa de folhas de hortelã desidratada à base transparente. O melhor é que adicionemos estas folhas desidratadas quando estiver sendo feito o derretimento da base, mas como fizemos previamente deixamos para colocar agora para poder mostrar a vocês. Agora vamos adicionar 20 ml de lauril para cosméticos nesta base transparente. Agora vamos adicionar 20 ml de extrato glicerinado de hortelã. Vamos tampar esta base transparente com estes ingredientes já adicionados e vamos agora adicionar os itens da receita à base branca. Vamos adicionar agora 20 ml de lauril para cosméticos nesta base branca e vamos mexer bem. Como se trata de um sabonete de chá verde, vamos colocar um pouco de corante verde, mas esta parte é opcional. Agora vamos adicionar 20 ml de extrato glicerinado de chá verde e vamos misturar bem. Vamos agora observar como está a base transparente. Quando as bases estiverem com uma aparência líquida, devemos continuar mexendo com a colher devagar até que a consistência fique mais densa. Sempre que uma base estiver mais líquida que a outra, a que está mais densa, eu vou tampar e vou mexer a que está líquida até que ela atinja uma consistência mais densa. Agora vamos ao último item da receita. Vamos adicionar 20 ml de essência na nossa base branca. Na base transparente com hortelã, nós não vamos colocar a essência. A essência, o aroma vai ser a própria hortelã. Como percebemos que a base transparente já estava adquirindo uma consistência muito firme, colocamos ela ali no banho-maria. E vamos trabalhar um pouco mais a base branca. Nós vamos utilizar como forma a caixinha de leite recortada. E neste sabonete, nós vamos colocar em duas etapas. Primeiro a base branca, depois a base transparente, para termos um resultado diferenciado. Agora vamos aguardar até amanhã para observarmos como ficou o nosso sabonete de chá verde e hortelã. Bom, meninas, aqui está o nosso sabonete de chá verde e hortelã no dia seguinte à fabricação dele. Vamos abrir a caixinha, retirar o nosso sabonete da caixinha para observarmos como ele ficou. Vamos cortar as barras, lembrando que as dimensões é o que for conveniente de cada uma. E esse sabonete, como ele foi feito com uma base neutra, ele já está neutro assim que terminamos de executá-lo. Mas aconselhamos que aguarde pelo menos sete dias para utilizá-lo, a fim de que as propriedades adicionadas a ele fiquem mais eficientes. Não se esqueçam de passar o plástico filme para que ele continue bem glicerinado até quando você for usá-lo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que façam a receita. Fiquem todas na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que ele nos oriente em todas as coisas. Amém. Amém. Amém.